Salve rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Dessa vez teremos produto novo aqui no nosso canal A Galápagos Jogos mandou uma mensagem pra mim pedindo pra ir lá pra São Paulo Testar um jogo novo que eles iriam ser os revendedores, os distribuidores desse jogo E aí me chamaram pra testar o Star Wars Unlimited Beleza? Com esse mesmo deck aqui que a gente vai abrir aqui agora Então eu pretendo abrir nesse vídeo esse deck, mostrar pra vocês o que é que vem aqui dentro Eu joguei de look, joguei de look da primeira vez que eu joguei lá E aí eles mandaram esses produtos aqui pra gente de Star Wars Unlimited E a gente vai abrir inclusive a Booster Box no próximo vídeo aí, fica de spoiler pra vocês Tá bom? Beleza? Então bora, 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 bora Abrir esse deck aqui, vai ser só pra mostrar pra vocês como é que são as cartas Como é que funciona mais ou menos o estilo do jogo, tá? Lembrando que eu não sou jogador, então eu sou colecionador Então isso aqui vai ser minha opinião apenas como colecionador, beleza? E quem jogou uma vez Salve, salve inclusive todo mundo lá que tava jogando lá na Galápagos já Na Galápagos lá, tamo junto, tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo, é nóis E você que jogou na Epic Game, não esquece que vai tá vendendo essas cartas lá na Epic também Usa o meu cupom, tamo junto, é nóis Valeu, valeu Esse daqui é o deck inicial que você pode comprar Eu não sei valores, tá gente? Não sei quanto é que tá o valor desse deck aqui, etc Então eu não faço ideia quanto que é Mas esse daqui vem dois decks pronto Que você já pode começar a jogar com esse daqui, tá? Beleza? Aí aqui tem todo o que vem aqui dentro A decklist, vem a outra decklist aqui também E vem alguns acessórios aqui junto Seguinte rapaziada Esses daqui são os produtos que vem aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, gente? A gente vai abrir esses produtos aqui pra vocês Vou mostrar o que é que vem aqui dentro desse deck Aparentemente já vem aqui os deck Os deck holder, né? Tem o manual Tem o manual E tem ainda o campo de batalha, né? Que eu vou mostrar com detalhe E os decks aqui também Então vamos montar primeiro aqui os deck Os deck holder aqui Acho que é fácil, né? Acho que é só fazer isso Beleza Isso daqui Aí, ó Perfeito, perfeito, Tchati Tá montado Um dos decks Do Luke E agora do Darth Vader Mano, dos dois aqui, gente Qual que vocês preferem? Rapaziada, que é fã de Star Wars aí Qual dos dois? Qual dos dois? Vader? Aí, ó Mais um deck montado aqui Ele deve ficar Ele deve ficar depois certinho Qual é, Victor? Qual é, Victor? Tá, bora lá, bora lá Ó, e temos ainda um Um manual Tem um manual Beleza? Que aqui ele vai te ensinar certinho Como é que joga Aí tem uns damage counter aqui Tem um monte de coisa, mano Que você vai poder aprender a jogar Todo com esse manual Tá, beleza? Belezinha? E aí, mano Tem até as facções aqui, né? Do que é cada carta Ó, o do It's a Trap Foda Foda Foda, foda, foda Aí aqui tem alguns Tem alguns outros termos Aqui também É um glossário, né? E tudo mais Então, bora Esse daqui são os dois decks Inicial, né? Beleza? Então, vamos ver aqui O que mais que a gente tem Chat Ó, antes da gente ir pros decks A gente vai ver aqui Os damage counter aqui Vamos aí Olha aqui Aqui tem os contadores De dano Porque Ó, pra quem não sabe Eu vou explicar o básico Tá, eu vou explicar o básico Esse jogo aqui funciona Com bases E os líderes Das bases, né? E aí O objetivo é você Destruir a base inimiga Normalmente as bases Têm 30 de vida Então, aí Esses daqui são os danos Que os personagens Vão dar na base E etc Tá ligado? E aqui é o token Do ataque especial E etc Se você usou ou não E, mano É bonzão, velho Ó Vem bastante ficha aqui Pelo menos Pra gente poder jogar O que mais que a gente tem? A gente tem Acredito eu Que esse daqui Seja o campo de batalha, né? O playmatch Que é um É um pôster gigante Do Vader Peraí Que esse daqui Eu preciso mostrar Eu acho No Na outra tela aqui Calma aí Se liga Esse daqui é do Vader Esse daqui é o do Vader Gigantão E aqui, ó Chat Aqui é o campo dele Aqui, ó Esse daqui é o campo De batalha Tá? Que você vai usar ele Como base Normalmente pra jogar O jogo inteiro Tá ligado? O que mais aqui Que a gente tem? Muito maneiro Muito maneiro É bonitão Pra caramba Deixa eu Deixa eu guardar Esse daqui Calma aí E aí tem o outro Aqui E aí tem o outro aqui Que é do Luke Deixa eu abrir Calma aí E aqui é o do Luke Skywalker Oh, da hora também Da hora também Da hora também E é grande, mano Esse Esse Esses Poster aqui Barra Barra Play Play match Aí aqui tem o campo Aqui também Pra você jogar ou não Suavão? E agora A gente vai Pro que importa Agora Calma aí Agora O que que eu vou mostrar? Eu vou mostrar Um pouquinho Dos decks Que a gente Tem aqui Que ganhamos Os dois decks Aqui dentro Desse produtinho Tá? Então deixa eu tirar Ele aqui Da embalagem Vamos lá E aqui Aqui Já te temos O líder Esse aqui é o deck Do Darth Vader Certo? E aí Cada líder Tem um tipo de ação E E aí Tem a ação Épica aqui Também que você pode usar Dependendo de Cada condição E aqui tem A arte dele Aqui também Quando ele entra em campo Ele fica assim Ele tem 5 de ataque E 8 de vida Tá ligado? É muito maneiro Tá? E essa daqui É a base Essa daqui É a base Essa daqui É a base Que tem 30 de vidas E aí Tipo Tem algumas bases É... Futuramente Que tem... Que tem... É... Magia Magia Etc Tem... Passivas Né? Dela Né? Essas coisas E aqui tem Outras coisas Ó Esse daqui tem os tokens Zinho Ó Peraí Tem os tokens Que pode ser usado Pelo... Pelo líder Né? No caso Ó Esse daqui É a experiência Que aumenta mais um de vida E um de ataque Aí tem mais essa... Mais várias outras cartas Aqui que você pode invocar No campo Ó E tanto... Ah E no campo Ele tem campo terrestre E campo do espaço Né? Então cartas Que estão no campo terrestre E só fica no campo terrestre E só ataca Cartas do campo terrestre E cartas do campo espaço Fica só no espaço E etc Né? Tá ligado? E aqui todos eles Têm a sua vida E seu ataque Aqui E é muito maneiro As cartas São muito lindas E foi esse deck Aqui mesmo Que a gente jogou Lá no... Lá na Galápagos Gente Foi o mesmo deck Foi o mesmo deck Esse daqui Que a gente jogou E foi muito divertido E aí o bom Que esse produto Ele já vem com Os dois decks Completos Tá ligado? É o bom Que já vem os dois decks Completos Que dá pra você jogar Com um amigo Ó Ó o Palpatine Aqui ó Aí tipo Aí você vai poder Jogar com a Com o seu amigo Sua amiga aí É Logo que você comprar Tá ligado? É a melhor coisa que tem Ó Ó a carta Eu sou o seu pai Ó Hype tá Muito bom Muito bom Aí tem essa carta aqui Esse daqui é o deck Do Vader Cadê o Vader? Aqui Deixa eu guardar aqui Deixa eu guardar aqui O deck do Vader Aqui dentro Da caixinha dele Mano E é muito bonita As cartas Mano Eu juro pra você Gente Não sei se dá pra mostrar aí Mas Se passa No caso A sensação aqui Mas É muito bonito Ah Esqueci Da base E do Vader Peraí Deixa eu guardar aqui Foi a mesma carta Que eu recebi lá deles Só que a minha É uma promo Enfim Enfim E agora tem a do Luke Deixa eu abrir aqui A do Luke Vamos lá Aí tem a do Luke Skywalker Que foi Que foi esse deck Que eu joguei Ele é muito forte Também É da hora Demais E são decks Sólidos Viu gente Dá pra jogar Tranquilo Tá ligado? Dá pra jogar Muito suave Aí aqui tem os Tem a base Do Do Luke Aqui tem os Token Ah é Verdade O token Também tem aqui Atrás O token do Luke Por exemplo É um shield É diferente Aí tem Aí tem o R2D2 Bonitinho aqui Tem que é mais Tem vários Mano Tem a X-Wing Tem o C3PO Tem muita carta aqui Famosa Que a galera Que é fã Mano Vai ficar doida Tem a Leia Tem que mais Aqui Tem um monte de De personagem Famosa Aqui no Negócio Tá Ó o Yoda Olha aqui Esse aqui Que fala Cê é loiro Né mano Essas coisas Né Esse cara É bom Esse cara É bom Ó a gente Tem muita coisa Mano General Donald O Chewbacca Inclusive o Chewbacca É muito bom Mano Obi-Wan Kenobi Han Solo Aí tem a Lightsaber Tem algumas Outras cartas Aqui Tem algumas Cartas de habilidades Truques Né Tem cartas Táticas Etc E tem Mano Tem muita Coisa Tem muita Coisa boa Tipo Me separa Uma unidade Da carta Da Leia E me entrega Na Gamescom Dessa daqui Eu não posso Separar não Porque esse daqui É um deck Completo Esse daqui Você perdeu Agora se vier Na Boosterbox Eu posso Vamos lá Aquele do LoL Exato Exato Enfim Gente Esses daqui Foram os dois Decks prontos De Star Wars Que mano Esses decks Aqui eles são Perfeitos Para quem quer Começar a jogar Para aprender O jogo Também Inclusive Passe na loja Mais perto Da sua casa Recomendo A Epic Games Que vai ter um pessoal Lá jogando Todo dia Também Vai ter como Comprar Boosters Usando meu cupom Tiba Também E que você Ajuda demais E também Pode ter A chance De poder jogar Esse jogo Aqui E aprender melhor Principalmente Quem gosta Desse Desse tipo De card game Eu digo Para vocês Que eu Como uma pessoa Que não jogo Muito Eu só coleciono Eu consegui jogar Tranquilo Achei suavão Suavão De jogar Ele só é Meio Tipo Complicadinho De você entender No começo Porque Querendo ou não É um card game Novo Mas Enfim Ele é muito Boa de aprender E você consegue Tranquilo Então rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Desse unboxing Desse deck Maravilhoso Do look Do Darth Vader Deck inicial Espero que vocês Tenham gostado Esse daqui é um novo TCG que está chegando Então espero que vocês Curtam E se vocês quiserem Que eu abro mais coisa Aqui de Star Wars Manda mensagem Aí Tamo junto Agradeço A Galápagos Jogos Por ter mandado Isso aqui pra gente Muito obrigado Gente Até Semana que vem Tchau